A verdade é que pensamos muito pouco sobre a morte. Quando acontece algo imponderável, imprevisível, que rompe com aquilo que nos traz a segurança que nós temos no dia a dia, é comum ficarmos, sim, abalados. Abalados pelo pensamento de hoje eu acordei e o dia não será mais o mesmo. Aquela pessoa não está comigo. Aquele relacionamento não existe mais. Aquele emprego se foi. Aquela pessoa me deixou. Ela pode estar viva, mas ela não está mais comigo. Esse é o sentimento de luto. Você é um ser emocional e sentir luto e dor pelo luto é normal. Mas para recuperar a sensação de paz e de controle, é preciso reconstruir as suas bases de segurança. E são essas bases que vão permitir que você continue a viver e tenha em suas mãos o controle das suas emoções. Mas a pergunta é, como superar o luto? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Você é um ser emocional e tudo que acontece fora de você provoca dentro de você uma emoção. Você precisa desenvolver habilidades emocionais para controlar essa emoção. Mas como realmente aplicar técnicas e desenvolver habilidades em ações práticas para você vencer, superar o luto com o mínimo de esforço? Você é emocional e o luto, a perda, gera em você uma sensação de dor. E eu não quero que você deixe de sentir dor. Você é emocional, você vai sentir dor. Mas eu não quero que ela controle suas emoções a ponto de durar mais tempo do que deveria durar. O seu cérebro é composto de vários circuitos, de vários organismos, vamos dizer assim, de várias ferramentas, de vários recursos. Mas dentro do seu cérebro existe uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Tudo aquilo que você aprende hoje, todo o conteúdo que você absorve hoje, tudo que você lê, ouve, sente, presencia, tudo que você adquiriu de conteúdo hoje, seja um conteúdo bom ou ruim, ele foi necessariamente armazenado em uma memória de curto prazo. Hoje à noite, quando você dorme, sono REM, o seu cérebro vai fazer as associações do conteúdo que você aprendeu hoje. E esse conteúdo aprendido hoje, associado hoje à noite, seu cérebro vai definir dele aquilo que ele vai transportar para a memória de longo prazo. Mas ele só vai levar para a memória de longo prazo aquilo que você realmente deu muito sentido. E é comum encontrar pessoas, e eu já atendi milhares de pessoas, e eu posso te dizer isso não somente por conhecimento científico, mas também por conhecimento empírico, as minhas observações, em meus mais de 4 mil atendimentos presenciais, que nós fomos programados para dar sentido, sim, a eventos de dor. Quando uma criança está prestes a errar, a mãe ou o pai vem e corrige a criança e diz assim, lembra da última vez, lembra do que aconteceu, lembra da dor que você sentiu. As pessoas fizeram com que nós valorizássemos a dor. Quando você, traído, traída em um negócio, em um relacionamento, em uma amizade, e aí você foi para casa e talvez aquela pessoa que deveria te ajudar, o seu pai, a sua mãe, talvez, não querendo agir para te machucar, não foi intencional, eles fizeram o que eles tinham de melhor, eles te entregaram a orientação que eles tinham de melhor. Mas talvez não foi a melhor que você poderia receber, mas foi a melhor que eles poderiam te dar. E naquele evento de dor, talvez mamãe, papai, disse assim, eu entendo o que você está passando, primeiro, em um momento de luto, nunca diga para a pessoa, eu entendo o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Você não entende, não sabe, porque isso é único, é de cada um. Mas a mamãe ou o papai, naquele momento, disse assim, lembra bem do que você está sentindo hoje, para nunca mais você casar com uma pessoa com as mesmas características, que você está sofrendo luto de relacionamento que foi rompido. Lembra bem do que aconteceu, para nunca mais você se associar a pessoas assim, porque o seu negócio não deu certo, porque você fez uma escolha errada na sociedade. Então a nossa cultura, o nosso ambiente, a nossa família, nos conduziu para uma habilidade, para uma crença, para uma limitação, para um pensamento de que a dor era importante. Aí você dorme com todos os eventos de hoje, e hoje à noite o seu cérebro vai encontrar aquilo que realmente faz sentido e vai levar para a memória de longo prazo. E se a dor da perda faz sentido, você vai sofrer o luto por muito tempo, porque ele vai levar esse evento, esse sentimento, essa emoção de perda para a memória de longo prazo. Se você perdeu alguém, se você foi passado para trás, se você foi traído, traída, se alguém fez você perder a confiança, alguém pisou na bola com você. O que eu posso dizer é que agora é hora de viver o luto, mas viva o luto sem dar sentido para a dor, e dê sentido para a vida. Mas não para a vida dessa pessoa que talvez já morreu, porque essa vida não existe mais, isso é verdade, e ninguém consegue reverter isso. Mas eu quero te dizer que dê sentido para a vida que ela viveu. Ao invés de lembrar do momento em que ela se foi, lembre do momento em que ela esteve com você, do dia em que ela te ensinou a andar de bicicleta, talvez, do dia em que ela esteve com você em um momento de afeto. Lembre das coisas boas das pessoas que ela transformou. Leve para a memória de longo prazo, daquele momento de luto, qual foi o momento de vida? Até ali, qual foi a vida? Qual foi a vantagem de ter essa pessoa ao seu lado? Valorize os melhores momentos. Crie grandes lembranças boas daquela pessoa que se foi, daquele relacionamento que não existe mais. E deixe para trás o momento de dor. Eu estou falando isso porque uma vez eu estava ensinando uma turma, e eu me lembro que eu estava atendendo uma cliente, e ela me disse assim, Márcio, até hoje eu tenho a dor do luto do meu pai, e o pai já tinha morrido há mais de sete anos. E eu disse assim, qual é a maior lembrança que você tem dele? Da morte? Da dor? Do câncer que matou? Do acidente? Ou das coisas boas que ele fez com você? E ela disse assim, até hoje eu carrego na minha carteira o exame que diagnosticou o câncer que matou o meu pai. Para você vencer o luto, de forma rápida, leve, e assumir a sua vida novamente, e continuar vivendo, você precisa ter lembranças boas, e não lembrança de dor. Então, eu quero te dizer, que aquilo que você cria sentido, é aquilo que o seu cérebro vai utilizar hoje, para retirar da memória de curto prazo, o evento, e levar aquela lembrança, para a memória de longo prazo. A dor pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É muito importante para mim agora que você deixe o seu comentário no campo designado aqui, onde você acessou esse vídeo, diga o que você aprendeu, o que você sentiu, compartilhe com as pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar. Se você gostou, dá um like, isso sinaliza para mim que eu posso continuar gravando esses vídeos. Se você não gostou também, sinaliza para mim que você não gostou, e diz o que você gostaria de ouvir. Eu quero gravar vídeos de acordo com a sua necessidade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.